E aí pessoal, tudo belezinha com vocês? Boa, aqui é isso. E no vídeo de hoje, galera, eu tô aqui no Roblox, né gente, no jogo que vocês amam, que é Torfiel. Bom, gente, no vídeo de hoje eu tô aqui porque vocês pediram pra mim gravar muito Torfiel e eu já disse que não é sempre, tá, que vocês pediram que eu vou gravar porque, tipo, é toda vez que eu pergunto, vocês pedem. Bom, hoje eu não fiz essa perguntinha, mas eu falei que ia postar o vídeo tarde sim, porque hoje não tem muito tempo pra gravar e eu acabei indo pra igreja. E aí eu fiquei, aí eu fui comer e tal, e aí eu acabei indo gravar o vídeo tarde. É, são meia-noite, tá bom, esse vídeo vai se levar, tipo, sei lá, meia-noite, meia, meia-noite quarenta, mas esse vídeo vai sair hoje, na verdade, amanhã no caso. Não sei, gente, não sei falar, acho que é amanhã no caso, ou hoje, não sei, mas hoje já é dia nove, tá, tomei a noite, então já é dia nove. Ai, gente, eu não tô entendendo nada, tá bom? Então vamos lá, gente. Pronto, eu já tô aqui. Gente, me escuro pela minha voz, porque tá tarde mesmo, então ignora, porque tem vídeo que eu gravo muito cedo e tem dia que eu gravo muito tarde. Aí minha voz fica desse jeito mesmo, entendeu? Então, me perdoe. É, me digam aqui, gente, o que vocês fizeram hoje, domingão, do Faustão? Meu Deus, eu sou muito lerda. Então, eu não fiz nada, tipo, ontem eu saí e tal, hoje eu não fiz nada. Na verdade, hoje... Calma aí, deixa eu lembrar, se eu saí... Não, gente, eu já não saí, eu já fiquei em casa, tá bom, meninas? Mas ontem eu saí, até fui pro parque, foi bem legal. Hoje já não foi tão legal, assim, na verdade, não. Não, calma, eu saí... Na verdade, eu fui na minha avó. Aí, beleza. Aí, assistiu um filme, tipo, toda eu. Já assistiu um filme, eu, minha mãe, meu pai e minha irmã. Toda a sua família. E aí, depois, a gente foi mexendo no celular. Aí, depois, a gente já teve que se arrumar pra igreja. Aí, a gente foi pra igreja. Aí, beleza, meus pais ficaram se enrolando na hora de vir pra igreja. Que é uma coisa que eu odeio quando eles ficam conversando, gente, na porta, com as pessoas. Meu Deus, cara, é horrível isso, gente. Isso é horrível. Eu não gosto, só dessa parte. Mas é isso. Esse foi, basicamente, meu dia. Que legal, né, meninas? Calma, calma. Ai, gente, eu não consigo passar. Gente, eu tô indo rápido. Porque tá acabando o tempo. E desculpa, gente, por... Tudo. Ai, gente, sei lá. Tô meio, sei lá o que. A gente tá meio pensativa, entendeu? Ai, que raiva! Ai, gente, que raiva desse jogo. Pessoal, já começou aqui a outra partida. Então, vamos subindo, né, galera? Vamos ver se a gente consegue passar. Bom, eu sei que vocês me proporcionam desafios pra fazer aqui no Torfiel. Tipo, comprar aquela mola e tal. Mas, gente, eu não gosto de gastar meus pontos com bobagem, entendeu? Eu não gosto. Então, eu vou fazer esse desafio quando eu tiver mais pontos aqui no Torfiel. Porque, gente, eu tenho 5.900 pontos. Nem sei se pode falar 5 mil. 5 milhões de pontos. Mas, tipo, eu tenho muito pouco. Então, se eu gastar... Vai demorar demais pra eu me conseguir de novo. Porque, tipo, eu não tô jogando mais muito Roblox. Então, o que acontece? Eu não tô mais tão boa no Torfiel. E é isso, gente. Tá bom? E, gente, também desculpa por estar gravando conteúdos que vocês não estão gostando. É porque tá vendo muito conteúdo repetido que vocês querem, entendeu? E, tipo, a gente gosta de inovar. Pelo menos, eu gosto muito de inovar nas coisas aqui do canal. Então, a gente pode gravar outros jogos, né? Tipo, sei lá, qualquer jogo que vocês quiserem. Eu já tentei gravar Vakim Live pra vocês. Faz um tempo, faz, sei lá, uns 4 meses que eu tentei gravar. Só que o que acontece, gente? Vakim Live é um jogo que trava muito no meu celular. Porque ele é um pouco pesado pro meu celular. E tal, assim. Então, acaba sendo muito pesado. E eu não sei se eu vou conseguir instalar agora. Mas, se vocês quiserem que eu grave Vakim Live, aquele joguinho lá. Podem deixar aqui embaixo nos comentários. E jogos que vocês querem que eu grave, tá bom, gente? E também posso fazer reagindo, tal, assim. É só deixar tudo que vocês querem aqui embaixo, gente. Que eu sempre olho nos comentários, tá bom? Vamos lá. Mano, eu ainda não acredito que a gente tá em dezembro. Que o ano tá acabando. E que, tipo, 2020 tá chegando. Eu ainda não acredito. Só vai cair a ficha pra mim mesmo, gente. Quando for meia-noite do dia 31. E aí vai tá uma hora. Uma hora, tudo bom. Vai tá 1 de janeiro de 2020. Nossa, gente. Eu e minha irmã mais velha, Larissa. A gente, tipo, fica muito, sei lá. A gente fica muito feliz, assim. Quando a gente vê. É muito, 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 tipo, sei lá. Não sei explicar. Mas e vocês? Qual que é a data preferida? A minha data preferida, gente. Eu não sei. É meu aniversário. Meu aniversário. A Páscoa. Dia 26 de novembro. E... Esqueci. E Natal. Né? Carnaval. Não sou muito fã não, gente. Não sou muito de samba. É samba que passa, gente. Sei lá. O que eu tô falando? Tô falando merda, né? Nem sei se passa a samba. É samba, gente? Ou é? Não sei, gente. Eu tô falando coisa que eu não sei. Já, né? Calma. Tô com medo de bater a cabeça. Ai, gente. Tô com muito medo de bater a cabeça. Ai, meu Deus. Tô com medo de bater a cabeça. Ai, galera. Consegui passar. Então, eu gosto de vir pelo lado esquerdo ou direito. No caso, hoje eu tô vindo do lado esquerdo. Gente. É... Não sei se é um canhoto. Eu ia falar errado um canhoto. Acho que ninguém é canhoto, né? Sim. Eu sei que tem gente que é canhota. Mas, tipo... Eu não sou canhota. E muita gente não é. Tipo... É bem raro ser canhoto. Eu não sei, gente. Eu não sei o que eu tô falando. Será que merda? Ai, eu já cheguei, gente. Eu já cheguei. Nossa, eu nem tinha percebido que eu já tinha chegado, cara. É... Seis mil pontos. Ai, eu tenho seis mil pontos. Meu Deus, galera. Que emoção. Vamos ativar. Que emoção. Que emoção. Que emoção. Que emoção. Que emoção. Ai, gente. Obrigada. 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 Gente, começou a outra partida. Seis mil pontos. E, véi. Seis mil pontos, sabe? Pra mim é bastante. Vamos lá. Ai, não, gente. Ah, sim. Cara. Tô falando tudo errado. Hoje, né? É porque eu acho que eu tô com sono. Mas, caso eu esteja falando algo errado, desculpa. Tá, gente? Desculpinhas. Não queria falar errado. Mas a gente vai falando errado. Ai, gente. Belão. Amado, tá bom. Amado. Ai, meu Deus do céu, gente. Eu sou. Ah, não. Ai, não, cara. Que merda. Que bosta, véi. Ai, gente. Eu tô muito triste, mano. Eita, amiga. Eita, amiga. Tudo bom, querida? Vamos lá, né, gente. Nossa, quanta gente me mandando solicitação de amizade. Eita. Moranguinho. Moranguinho, oi. Eita, gente. Tô aqui me mandando oi. Eu nem tinha percebido. Mas vou mandar oi, né? O que que tá me mandando oi? Moranguinho. O que que é? Eita, vou mandar. Oi. Ei, gente. Tudo bom? Ai, que legal. Acho que eu encontrei. Ai, um salve. Arroba Manoela. Manoela. Sei lá o que eu tô falando. Um salve, tá? Um beijo pra você. Arroba Manoela. Moranguinho, oi. Oi. Mali, olhinho. Gente, não tô sabendo falar, não. É, Mali, olhinho. Salve Manoela. Calma aí. Deixa eu mandar aqui. Salve Manoela. Nossa, gente. Quanta gente. Mali. Nossa, foi tudo errado, gente. É tudo errado. Tá indo tudo errado. Tô gravando. Manda oi. Ai, gente. Obrigada, tá? Pelo carinho. Um beijo pra... Arroba Manoela. Pra Alana. Pra Safira. Stephanie. E pra Maliu. Rolio. Caso vocês estejam vendo esse vídeo. Muitos... Muitos... Ai, gente. Perdão por ter falado o nome de vocês errado. Não é minha culpa. Porque eu não sei pronunciar nomes difíceis, entendeu? Eu ainda não tenho. Salve pra... Salve pra vocês. Calma aí, gente. Eu não sei o que eu sou. Salve pra vocês. E obrigada por todo o carinho. Eu não posso adicionar vocês, mas é isso. Não posso aceitar pedidos. Desculpa. Desculpa mesmo, gente. É... É... Por não poder aceitar também. Foi, tá? Mas é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixem de dizer só... Ai, gente. Não vou dar tudo errado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever no canal aqui embaixo, caso você não seja inscrito. Muito obrigada por deixando eu ter aqui. Um beijão pra vocês e mais... 2.460 inscritos. Não tem palavras pra dizer o que eu tô sentindo. É... Primeiramente, eu queria falar obrigado. Por vocês fazerem parte da minha vida. Por vocês mudarem, assim, sabe? É... Eu sei que acontecem previstos no canal. Às vezes, eu não consigo postar vídeo. Às vezes, eu não consigo liberar alguma coisa pra vocês. Eu não tenho uma interação com vocês. Mas, gente. Vocês nunca esqueçam. Vocês nunca esqueçam que eu esqueço de vocês. Que é a primeira coisa que eu penso em vocês. É... Também queria agradecer as inscritas que me encontraram no jogo hoje. Obrigado... Pelo carinho que vocês têm por mim. Obrigado por tudo, gente. Tipo... Eu não consigo acreditar ainda que o canal tá com 2.406 inscritos. Eu lembro até hoje, do dia que eu abri o YouTube, meu canal tava com 100 e 4 inscritos. E do dia que meu canal bateu 600 inscritos numa semana. Cara, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Foi criar esse canal. Obrigada por tudo. E é isso. Hashtag vem3k da Rai. E é isso. Muito obrigada por tudo. Um beijo pra vocês. E até... Até terça-feira, galera. Beijo pra vocês.